Se uma estrela cadente o céu cruzar E uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar Do começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carrocél Testemunhas do amor, eu e você As batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real Por que você não vem? Sonho de amor A lua sabe que eu me apaixonei A lua sabe que eu me apaixonei